Música Esse convênio feito com os Correios hoje é muito importante porque os Correios tem uma vasta capilaridade em todas as cidades brasileiras as agências dos Correios estarão preparadas para receber as pessoas preferencialmente aquelas mais vulneráveis que vão fazer o seu cadastramento assistido por um funcionário dos Correios que vai cuidar de todos os detalhes para que a gente possa cumprir aquilo que é o compromisso que o presidente Bolsonaro nos determinou de que nenhum brasileiro vai ficar para trás Música Na primeira parte da operação atendemos as pessoas com o canal de sucesso que foi a internet e o celular agora a gente precisa de mais coisas, o que mais? atender as pessoas que não tem internet, que não tem o canal celular e os seus smartphones são as pessoas que são os ultra vulneráveis e essa parceria com os Correios é que sela essa nova fase do nosso processo de ajuda a quem mais precisa no auxílio emergencial Música a empresa como sendo a única instituição que está presente em todos os municípios do Brasil se sente bastante honrada por mais uma vez contribuir nesse esforço federal de auxílio à população Música 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 Música